Oi, guys! Hoje eu vou contar uma história um pouco mais longa, né? Então esse vídeo vai ser um pouquinho maior para você entender a importância de você fazer criptografia, né? E eu não estou falando de criptografar dados contra hackers, nada disso não. Estou falando de criptografia barata mesmo, né? Coisa para mascarar e facilitar, dificultar um pouco aqueles usuários domésticos, né? O que é usuário doméstico? Vou te contar um caso que aconteceu com a gente aqui na Vila Sof. Já tem muitos anos isso, né? A gente já aconteceu, isso foi em 2013, sei lá, 2012, aconteceu com a gente, né? A gente tinha um servidor rodando, naquela época não falava tanto em nuvem, já tinha, mas não era tanto em nuvem, a maioria do sistema é instalado local no cliente, no servidor, né? E alguns clientes gostam disso por privacidade. E aí, o que a gente fez? A gente deixava o banco de dados lá e, logicamente, o administrador do banco de dados tinha a senha do SQL Server, ou seja, ele tinha a senha do SA, ele é dono da informação, eu não podia bloquear, o banco de dados é dele, a arquitetura, a engenharia do banco de dados é nossa, mas os dados são deles e eu não tenho como bloquear isso. E aí, o que a gente fez? O nosso software, esse software que estava rodando lá, um RP, ele faz controle de versão, ou seja, à medida que a gente faz alteração na versão, faz melhorias, a gente vai lá e incrementa o número nessa versão, não na versão do aplicativo, mas na versão do banco de dados. Aí a gente garante que o executável, o RP que está lá trabalhando, a aplicação, ela também tem uma versão, então ela checa qual que é a versão mínima do banco de dados que ele precisa para trabalhar, se tem aquele patch, se tem aquele update, se tem aquele advent que você colocou lá, se não vai dar problema. Então, o software entra, verifica, estou na versão 2, deixa eu checar, o banco está na versão 1, pô, avisa para o usuário que não dá, ele tem que rodar um patch de atualização aí, para a gente não ter os problemas que você conhece bem. E aí, isso rodou muitos anos, isso é uma coisa que a gente usava desde, sei lá, 1990, sei lá, 88, sei lá, 86, sempre usamos essa mesma técnica, desde a época do COBOL lá, das outras linguagens, a gente fazia isso. E rodava muito bem, não tinha problema nenhum, né? E até que um dia esse cliente apareceu com um problema lá na empresa dele, isso aí a gente não conseguia resolver esse problema, sabe? Estava falta de variáveis no banco de dados, aquele errinho chato lá, né? Era Delphi na época, né? Hoje é ser chato, mas estava com Delphi. E aí a gente não conseguia achar, porque o banco de dados é grande, é um RP pesado, né? E aí, cara, com muito custo, com muito custo, a gente se ligou, foi lá logo, né? E não tinha nada, não tinha informação nenhuma. E nós descobrimos depois, muito tempo depois, nesse caso a gente refez o banco de dados, reconstruiu, conseguiu resolver lá. Mas muito tempo depois, nós ficamos sabendo que o administrador lá da empresa, o cara que era o gerente do projeto lá, ele teve um problema com a versão do software nosso, ou seja, fizemos a upgrade do software, pulou tipo para a versão 14, e o banco de dados está na versão 13, e aí o software avisou para ele, olha, você tem que rodar o update, rodar o seu patch aí para converter o banco de dados, ou seja, o patch nada mais é do que vai criar os bancos, fazer os ajustes do banco de dados para ficar sintonizado com a versão do RP. O cara recebeu essa informação no sistema, o que ele fez? Ao contrário de baixar o patch, que na época tinha que baixar na internet, rodar esse banco, o próprio software nosso fazer isso, o que ele fez? Ele foi lá e deu um update na tabela de parâmetros do banco de dados que tinha a versão. E até então, a gente não criptografava essa informação, era um campo que você dava um update lá, se o cara tem acesso ao banco de dados, é um administrador, portanto é uma pessoa de confiança, passa para todos os requisitos, faz background check, tudo da pessoa, ninguém ia fazer isso, mas o cara fez. O cara foi lá e meteu a mão no parâmetro e voltou, e do parâmetro estava 13, foi e meteu 14 lá. O que acontece? O RP automaticamente entende que está na versão 14 e começa a trabalhar. Aí falta campo, falta pipocada toda, né? E é difícil achar esse tipo de erro. A gente achou, depois disso, a gente pegou tudo quanto é versão e criptografamos essas versões. Ou seja, se o cara for tentar meter a mão lá, ele vai crachar o banco, porque vai criptografar, ele não conhece a chave de criptografia que está dentro do executável nosso, então ele não vai dar conta de fazer isso. Então resolvemos esse problema, tá? E para dizer a verdade, já tivemos alguns sinais de clientes que tentaram fazer isso, o banco crachou e teve que falar com a gente para ir lá, e a gente cobra a hora técnica para consertar isso, que eu acho muito justo, ele sabe que não pode fazer. Então o que eu quero dizer para você nesse vídeo é o seguinte, olha, tudo bem, você faz background check, você confia na pessoa, o administrador assina papel, assina SLA, faz compromisso com você, mas ele não cumpre, infelizmente, tá? E não em qualquer lugar do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, então assim, toma cuidado, se protege. Então se tem coisa desse tipo, criptografa no seu banco, coloca a chave privada no seu software para que ninguém vai lá e se mexer vai crachar o banco mesmo, e aí o problema é o crash, não é o problema que ele alega ter, tá? Será que você me entendeu o problema que eu estou falando com você? Isso é um dos problemas que a gente teve, tá? Nós já tivemos outros problemas também nessa linha, tá? Porque empresa de 40 anos, né, nós já passamos todo tipo de usuário que você pensar aí, tá? E eu tive um outro caso agora, eu tenho que deixar para depois, mas não vou falar para você. O cara foi lá no banco, o SQL Serve, pediu o banco para fazer a replicação de banco de dados. E você sabe que no SQL Serve ou em outros bancos, a hora que você aciona a opção de replicação de banco de dados, o que ele faz? Ele cria um campo a mais em cada tabela e diz, poxa, vai parar de funcionar o seu software, o seu software não está esperando aquele campo a mais na tabela, no seu banco de dados, né? E aí, cresceu. Então, tem vários casos desses que a gente hoje é um pouco mais chato em liberar a senha do banco de dados. Mesmo o cara sendo dono do banco de dados, a gente dá uma escraecida, faz um curso, treina o cara, conta para ele os casos, para ele não ter dor de cabeça. Porque no fundo, quem sai perdendo é a gente como software, porque o cara fala que o software não funciona, mas a empresa dele perde muito mais, porque a gente vai cobrar para fazer isso e você tem que cobrar para a pessoa aprender, tá? Bom, deu para você entender? Então, criptografa tudo quanto é parâmetro, informação que você puder no seu banco de dados, porque não confia nas pessoas ditas confiança, com background check, porque nem sempre elas ocorrem, tá bom? O melhor é prevenir, tá bom? Um grande abraço para você aí. Excelente trabalho.